Faz uma receita com tomate? Tá bom! Eu sou o Carrara Gourmet e hoje eu vou te ensinar a preparar um tomate recheado no airfryer De um jeito muito fácil e rápido e meus amigos fica muito bom Então eu já começo pegando e cortando a parte de cima do tomate desse jeitinho aqui E tiro todo o miolo dele Quando vem o tempero com sal, orégano, um pouquinho de azeite Levo no airfryer por 15 minutos a 200 graus Agora é só retirar e rechear com carne moída e arroz E pra completar eu coloco um pouquinho de queijo e mussarona por cima Finalizo com um pouquinho de orégano e volto no airfryer por mais 10 minutos E meus amigos tá pronto E meu, isso fica muito bom Então já me segue para mais dicas e receitas Valeu!